A creche foi uma reivindicação do vereador Paulo Igor e recebeu o nome de seu avô, Jorge Rolando da Silva, que também foi vereador. Dizer, prefeito, que me faz voltar no tempo e voltar, tenho certeza que todo mundo aqui nesse momento gostaria de voltar a ser criança e ter uma oportunidade de estudar com tanta dignidade já no início da educação infantil. O centro de educação que fica na rua Neve de Oliveira vai atender pelo menos 150 crianças de 0 a 5 anos e conta com bebeteca, brinquedolândia e mobiliário adaptado. Os moradores se demonstraram satisfeitos com o novo espaço que as crianças ganharam. A creche é onde as crianças vão estar preparadas para as escolas que a gente tem no bairro. Então, gostaria aqui, prefeito, de deixar o nosso agradecimento dos moradores. O prefeito, Paulo Mustrange, aproveitou para anunciar outras novidades para a população. Agora nós vamos fazer uma pequena reforma na Aldacerra e vamos reequipar o pronto-socorro da Aldacerra e vamos iniciar a obra do laboratório do pronto-socorro da Aldacerra.